E no vídeo de hoje você vai conhecer os 5 melhores aplicativos para poder aprender matemática. Você que tem dificuldade em matemática, quer aprender matemática brincando, então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, dominar matemática é um pré-requisito necessário para estudantes de vários níveis. O problema é que a tarefa nem sempre é fácil, a gente sabe que muita gente tem dificuldade com matemática. Mas eu tenho uma boa notícia aqui para você. Você aí que tem um smartphone, um celular, está vendo o vídeo aqui hoje? Um item aí praticamente que todo mundo tem é o celular, né? Então o seu celular pode ser uma ferramenta muito útil para você poder estudar. Hoje em dia, celulares, tablets e computadores até possuem calculadoras. Mas esse recurso aí só serve como uma ferramenta de produtividade. Tem também aplicativos disponíveis para smartphone, que tornam a tarefa de aprender a disciplina mais temida e amada pelo estudante em algo divertido. Então eu estou trazendo algo além da calculadora, né? Estou trazendo algo para você realmente poder aprender aí, né? Então vamos ver aí as cinco melhores opções aí para você poder aprender matemática. E a primeira delas é a Mathway, um dos aplicativos para o estudo de matemática mais completo da internet. O Mathway possui conteúdo didático organizado por tópicos e ainda o aplicativo permite que o aluno estude, pratique e até as resoluções de problemas ele te auxilie aí, né? O Mathway até resolve alguns exercícios para você. E o estudante fotografa um problema e o aplicativo mostra como chegar ao resultado. É muito interessante mesmo. Está disponível para Android e também para o iOS aí, o iPhone. Uma segunda opção aí para você baixar no seu celular bastante interessante é o MyCryptCalculator. Por meio deste aplicativo é possível escrever os cálculos na tela do celular como se estivesse usando papel e caneta. E a resolução da conta é recebida instantaneamente. Ele suporta a construção de equações básicas e também é ideal para estudantes do ensino fundamental. Esse aqui também está disponível para Android e iOS. Um terceiro aplicativo bacana para você testar e ter aí no seu celular é o Photomath. Esse aqui é um dos melhores aplicativos para operações matemáticas. O Photomath faz a lição de casa por você. Com ele é possível capturar com a câmera do celular um cálculo complexo escrito no papel. A partir daí ele fornece a resolução detalhada do problema, sejam operações básicas, integrais ou derivadas. Dependendo do cálculo, o aplicativo pode até apresentar gráficos correspondentes à equação. Esse aqui é incrível realmente, né? Também disponível para as duas plataformas mais utilizadas, o Android e o iOS. A quarta opção aí para vocês que eu trouxe aqui nesse vídeo é o Graphic Calculator Algeo. Esse aqui é um aplicativo que permite obter a resolução de operações matemáticas complexas e análise gráfica das equações. Também pode ser usado como calculadora científica para qualquer disciplina das ciências exatas. Também disponível para os dois sistemas operacionais aqui já citados, né? E por último neste vídeo, o Rei da Matemática. O game interativo é indicado para crianças aprenderem matemática por meio da resolução de pequenos desafios. O aplicativo aí, o app, possui uma rede social em que os participantes podem interagir com os outros usuários. No perfil pessoal fica registrada também a pontuação obtida durante a resolução dos desafios disponível para Android e iOS. São opções bastante interessantes aí para você ter no celular, para você aprender a matemática de um jeito mais divertido. Aprender a matemática brincando. E se você quer aprender um pouco mais aí sobre matemática, um pouco mais sobre finanças, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui o conhecimento também é totalmente grátis. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma